Torcedor colorado, você não está sozinho, você faz parte de uma legião, a legião colorada. Meu time teve bril, teve raça, teve determinação, teve qualidade. E perderam de novo! Se depender de mim vai estar na beira. Cadê o cavaco? Quero saber, cadê? Não estou vendo o cavaco. Cadê o cavaco? Cadê o cavaco, pandeiro? Faz o pagode que eu quero ver. Cadê o cavaco? Beijos, é o Inter. Não sei, não sei. Alguma coisa preciso. Nunca deixe alguém dizer que tu não consegue. Diga tu mesmo. Eu não consigo. Levantem essa cabeça. A humilhação é logo ali. Porque dias ruins constroem dias piores. Lutem como nunca. Perca como sempre. E não desista. Porque é errando que se aprende a errar. Porque depois do sacrifício, é que vem a derrota. Errar ontem. Aprender hoje. E rachar de novo amanhã. Errei! 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 O quebrum vai jogar a CLB! Errei! Errei! O quebrum vai jogar a CLB!